Já é Carnaval no Nação. Acompanhe a nossa série de quatro episódios sobre o Carnaval de Porto Alegre. É, minha preta, é isso aí. Nós vamos contar a história dos oito quesitos do Carnaval de Porto Alegre, mais as duas peculiaridades aqui do Sul. Casal de fascistas e Porto Sandarte. Então fique de fora, caia no samba com a gente. Nação, todas as quartas, nove da noite. Ação, todas as quartas.